Olá, que Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos trabalhando juntos para encontrar o último eleito, a fim de que o arrebatamento da igreja seja muito breve. Temos visto muitas profecias se cumprindo nos últimos dias, profecias que estavam dentro da mensagem por muitos anos, especialmente agora a eleição dessa vice-presidente americana, inclusive até a cor da roupa dela estava na visão do profeta. Então vemos o mundo submergido agora nessa pandemia e as pessoas estão usando máscaras, isso não está sendo eficiente, estão usando a sepsia nas mãos, isso também não é eficiente, estão se isolando, isso também não é suficiente, porque tudo isso está sendo causado, porque o homem rejeitou a misericórdia, rejeitou a palavra, e quando a mensagem é rejeitada, então Deus deixa cair uma praga temporária, como disse o profeta. E a vacina contra o pecado é o arrependimento e a fé no sangue de Jesus Cristo, não é uma vacina científica que vai curar o homem, a vacina é o arrependimento, é a fé genuína no sangue de Jesus Cristo, mediante uma confissão sincera. E nós estamos vivendo os dias finais, onde falsos ungidos, falsos profetas, têm se levantado para invalidar a palavra de Deus, como Janes e Jambres enfrentaram a Moisés, e eles estavam personificando os dons que Moisés tinha, e com essa personificação eles estavam então quebrando a fé das pessoas, a fé no verdadeiro homem de Deus, no profeta do dia que era Moisés, e com isso estava enganando o povo. Mas a Bíblia fala que essas profecias se cumpririam aqui no tempo do fim da mesma forma. Por isso Mateus 24, verso 24, diz que, se possível fora, enganariam até os eleitos. Então, a Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, verso 8, citando esta profecia, diz, Então, eles enganam as pessoas com os sinais e com as maravilhas, mas eles são corruptos de entendimento, e eles são réprobos quanto à fé. A única forma de conhecer um falso profeta e um falso ungido é com respeito ao ensino que ele traz, um ensino que não combina com a Bíblia, que é contrário à palavra, porque a palavra de Deus não pode ser entendida por teologia, por explicações filosóficas, ela tem que ser revelada, Então, eles tentam interpretar a palavra, e quando eles a interpretam, eles então mostram o seu desvario. Eles não podem entender a palavra para o dia, eles só podem aprender aquilo que eles leem nos livros, do que foi e do que será. Mas eles não podem entender a palavra para a hora que eles estão vivendo. Como disse Jesus, Aonde estiver o corpo, ali se juntarão as águias. A águia come o maná do dia, a carne fresca, o alimento espiritual, em seu devido tempo. Quando aquela estação passa, quando Deus já está caminhando, quando Deus está indo na frente já, já é uma outra estação, já é um outro maná, então chegam eles para se alimentar daquilo que já foi, daquilo que já está apodrecido, daquilo que não tem mais validade. Então eles enganam o povo com sinais, com as suas maravilhas, porque Janes e Jambres, eles puderam fazer uma certa quantidade de sinais que Moisés fez, mas eles não tinham uma voz por trás do sinal, não havia mensagem, não havia alimento, não havia palavra, não havia revelação para a hora. Eles podiam se alimentar de algumas doutrinas fundamentais, mas não podiam ver a revelação da palavra manifestada naquela hora. Eles não puderam ver que Moisés era Deus, que ali estava a palavra velada em pele humana, que atrás daquele véu que Moisés colocou estava a santidade de Deus, ele estava velado. Então isso mostra que Deus sempre se velou atrás de peles. E aqui no tempo do fim seria a mesma coisa. Esses falsos ungidos, eles se vangloriam dos sinais, das maravilhas, dos dons, dos resultados de suas campanhas, porque pessoas gritaram, porque pessoas bateram palmas, porque pessoas foram curadas e assim por diante. Mas quando eles vão ensinar a palavra, eles não têm fé, porque fé é a revelação na mensagem do dia. Eles são corruptos de entendimento. Veja, eles estão corrompidos corrompidos por poder, corrompidos por fama e corrompidos por dinheiro e até mesmo por mulheres. Eles então, eles aplicam a palavra de uma forma errada para se enganar o povo. Mas tudo isso é profético, estava aqui no tempo do fim. Mas então o eleito, cheio do Espírito Santo, cheio do poder vivificador, ele está apto para discernir esses espíritos e não ser enganado por esse tipo de mensagem. Então, a profecia para a hora que nós estamos vivendo, a manifestação do filho do homem, veja, Jesus Cristo atrás de peles humanas, veja, esse é o alimento espiritual. Jesus disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Veja, quem tem fome, veja, eu sou o pão da vida. A palavra manifestada é o pão da hora, é o pão da vida. Então, os verdadeiros eleitos se alimentam dessas escrituras, dessas profecias manifestadas. Na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, a partir do parágrafo 259, o profeta citando esses dias agora, citando Janes e Jambres, essa resistência, ele disse o seguinte, veja, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, a palavra ungida da hora. Assim, estes homens, veja, não apenas um homem, não é singular, são vários homens, homens ungidos, resistem à verdade. No mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, Apocalipse 10, de 1 a 7. Quando vocês chegarem em casa, veja, a mensagem do sétimo anjo, abrindo os selos, o que é? Não o anjo que é o Filho do Homem, ou seja, o mensageiro, o profeta, não, mas o mensageiro está revelando o Filho do Homem. Pode você separar isto agora? Então, o de fora era apenas uma pele, mas o que estava atrás do véu, veja, a glória da Shekinah, o mesmo ontem, hoje e eternamente. É aí onde parece ser tão difícil para você ver, veja, não o Filho do Homem, ele próprio. Então, o sétimo anjo não é Jesus, o sétimo anjo não é o Filho do Homem. O sétimo anjo é o mensageiro, ele está revelando ao público o Filho do Homem, porque ele deixou a casca, ele deixou o sistema organizado, ele deixou as determinações, ele não o pode organizar, é o grão, é ele próprio agora, Jesus mesmo atrás de um véu, porque esse foi sempre o plano de Deus, velar-se em carne humana, velar-se do incrédulo. Jesus disse, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Quem? Os crentes. Esses que têm os seus olhos vivificados para verem a promessa para o dia. E nesse dia, Janes e James resistirão. Veja, ungidos. Quem são esses ungidos? Crentes manufaturados e incrédulos. A igreja formal e os pentecostais se opõem ao grão verdadeiro, mas deixai-vos para lá, ou deixai-vos para lá. Sua insensatez se tornará manifesta como foi a deles. Bem, 261. Apocalipse 10 disse, nos dias da voz do sétimo anjo, agora lembre-se, sétimo, era da igreja de Laodicea. O suar desse anjo, quando essa era da igreja estiver denominada e se tornar uma era da igreja, quando estiver em sua organização pentecostal, então, quando aquela igreja se organiza, quando aquela era se organiza, ela morre, e uma vez morta, a vida não volta mais. Então ele continua, o que foi cada mensageiro? O que foi Martinho Lutero? Uma repreensão aos católicos. O que foi Wesley? Uma repreensão aos luteranos. O que foi Pentecostes? Uma repreensão aos outros. Onde a vida foi agora? Longe de uma organização. Chega de casca. É o grão. O que é? Uma repreensão aos pentecostais. Vem para cumprir a escritura desta hora. 262. Notem, no mesmo dia quando esse mensageiro, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar sua mensagem. Então, o ministério do profeta, a primeira puxada, quando ele estava apto para saber que tipo de enfermidade a pessoa tinha, que tipo de demônio estava atacando a pessoa, isso atraiu muita gente, mas essa não foi a mensagem. Logo veio a segunda puxada, o discernimento dos corações. Isso curou muita gente, mas essa não foi a mensagem. Mas quando ele desceu, lá do monte do pôr do sol, depois de receber a comissão pelos sete anjos, veja, aqueles sete anjos formaram a peruca branca do céu. Então, ele desceu com a mensagem. A mensagem é a terceira etapa. A mensagem é a revelação de que a glória de Deus estava atrás de peles humanas. A palavra manifestada. Então, veja, a primeira puxada foi a cura. A segunda puxada, a profecia. Terceira puxada, a abertura da palavra. Os mistérios revelados. Não mais, veja, não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas. Mas a única maneira do profeta poder ser vindicado é pela palavra. E lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos sete selos, para revelar a verdade oculta que tem estado selada na palavra. Então, esta é a hora que nós estamos vivendo. Meus irmãos, vamos trabalhar juntos, vamos dar as mãos. A hora é muito tardia. Compartilhe essa mensagem. E até a próxima. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.